O brasileiro passa em média três horas por dia nas redes sociais. Em 2019, que tal usar parte desse tempo para aprender inglês com a Open English? Com apenas uma hora por dia, dá para fazer uma aula de conversação sem sair de casa. Assim, você fica fluente em inglês e aumenta suas chances profissionais. Esse ano, cumpra sua meta. Comece hoje em openenglish.com.